28 de dezembro de 2006, Cubatão, São Paulo. Nessa noite, Carolina de Paula Farias dos Santos, de 23 anos, voltava feliz para casa. Ela já sonhava com seu crachá novo, com seu cargo novo, com seu novo salário. Carolina tinha certeza que sua contratação na empresa aconteceria. Ela só não imaginava que seu plano de carreira seria descoberto pela polícia. Mais que estudar e trabalhar, Carolina resolveu matar para subir no mundo corporativo. Chefe a chefe, ela eliminaria todos os que cruzassem seu caminho. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Vamos nós aqui, Odete, trabalhar, porque a história de hoje é de trabalho. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, garçom e marcar nas suas mídias sociais. Nos marque, se puder seja membro, se não puder tá tudo certo, né Odete? Mas é isso, mas tem que vir, porque todo mundo tem seu perrengue, nem todo mundo consegue ser mesmo. Mas tem que vir com a gente até o final. Eu vou te pôr aqui. Ela estava aqui e no final você vai ver o vídeo, que ela estava... Eu ponho a câmera dessa, gente. Vou pôr uma outra câmera atrás para vocês verem e acreditarem. Pronto? Foi. Muito mal criada. Mas vamos lá, porque eu travo a história de hoje. Se o diabo veste prado, eu não sei. Mas que o diabo pode estar em forma de estagiário, isso com certeza. É uma história muito... A primeira vez que eu tive acesso a ela, eu falei, não é possível, isso não aconteceu. É mentira. Não. Não. Não pode. Mas aconteceu de fato. É uma história... É assim, é o mundo corporativo. Para quem não sabe, inclusive eu tenho livros sobre o mundo corporativo. Meu primeiro livro chama-se Poder S.A., que eu conto em ficção histórias reais do mundo... Eu li do trabalho. E o meu outro livro eu odeio o meu chefe. Eu gosto desse universo também. Eu vim do mundo corporativo. Eu fui lá, da área de marketing de algumas empresas, e me joguei de volta. Um dia eu conto minha história melhor, porque eu vim da TV Brunaná, mas foi. E hoje eu estou aqui com você, que é o que eu mais gosto, que eu adoro fazer esse canal. Mas, exatamente por conhecer o mundo corporativo, essa história me fascinou logo, de cara. Porque é um crime que envolve... Envolve o sexo, envolve de alguma maneira a paixão, e envolve o crachá de uma empresa. A contratação de uma vaga de emprego. O que você faria para ter o emprego dos seus sonhos? Ou o que você faria para conseguir aquilo que você tanto quer? O que você faria por uma promoção? O que você faria por um bônus? Mas não é nem o caso aqui da Carolina de Paula Farias. É isso? Farias dos Santos. Ela tinha 22 ou 23 anos. Não é, assim, claro, gente, que é o seguinte. É aquela velha história. Para quem rouba um real, ou rouba um milhão, é ladrão. Então, acabou. Se a quantia te faz roubar, é porque você tem o mesmo ímpeto daquele que pegou só um real. Não existe esse papo muito assim, ah, por 300 milhões é uma coisa. Agora, por 30 mil, vamos sujar? Então, você tem ali só uma criminosa. Cuidado com esse tipo de conversa. Para tudo na vida tem um preço? Para eu tirar a vida da minha mãe, jamais. Para eu tirar a vida da Odete, do Aru, a sua, eu não sou pago. Eu não acho que para tudo na vida tenha um preço. O meu caráter não tem um preço. O seu, acredito que também não. Mas, para algumas pessoas, o limite do crime é justificável em cima de possibilidades da sua carteira ficar mais recheada. Então, muita gente fala assim, nossa menina idiota, ela fez tudo isso por causa de um estágio. Ah, se ela fosse para ser a presidente da empresa? Ou seja, você está dizendo que o erro dela não é ter feito o que ela fez. Mas, o cargo não era para tanto. E, de fato, isso acontece. Muita gente no mundo corporativo, eu não gosto. Eu digo que onde tem psicopata é onde tem poder. Onde tem poder bastante. A política, a polícia e o mundo corporativo, onde você pode exercer todo o seu ardil para você conseguir o que quiser e ganhar muito dinheiro. Porque o mundo corporativo, onde você consegue chegar, você realmente pode ter bônus estratosféricos, os salários nababescos e tudo mais. Mas, com muito trabalho. Não adianta só ser psicopata, que é o que a Carolina não entendeu. Mas, no caso da Carolina, ela não estava brigando por um grande salário, por um grande bônus, ou por um grande não sei o que lá. Então, você percebe que existe, inclusive, nela uma infantilidade profissional no raciocínio que eu vou contar para vocês o que acontece. Mas, para isso, vamos entender um pouco quem é essa Carolina aqui. Ela era uma mulher muito jovem, ela estava se formando em administração de empresas e ela estava fazendo um estágio na Petrocopa. Eu vou falar o nome da empresa porque todo mundo já falou, já está em todos os lugares, que é uma subsidiária da Petrobras. Ali em Cubatão, ali no litoral sul de São Paulo, onde tem vários polos de empresas desse estilo. E a Carolina queria ficar no emprego. Maravilhosa isso. Aí ela queria ficar no emprego. Então, ela olhou e falou assim, ah, estou já de estagiária. Como que eu consigo ficar efetivada aqui? Ela começa, inclusive, a ficar uma pessoa bem chata, segundo os colegas de trabalho, porque ela começa a pedir para todo mundo falar, aí fala para o chefe para eu ser efetivado, aí me deixa para você ser efetivado, quero ser efetivado, quero ser sua coleguinha. Vamos almoçar no japonês quando entrar no nosso vale-refeição? Vamos vir juntos? Vamos fazer um happy hour super feliz, super fogoso? Ainda mais que ela caiu na área de recursos humanos, onde às vezes fica um pouco... A área de recursos humanos virou um pouco uma coisa diferente. Igualmente era o departamento pessoal. Quando virou recursos humanos, ele começou a pegar sério essa palavra humanos para se diferenciar ali dentro da empresa. E nessa área de recursos humanos, hoje em dia, é uma área meio... É assim, estamos aqui para fazer os nossos colaboradores, os nossos associados, a nossa parte. Você não é um funcionário, você é um colaborador. É divertido, porque é interessante, porque você coloca uma humanidade em uma empresa onde você está para ganhar dinheiro, e a empresa está te contratando e pagando para você trabalhar. Mas ok, queremos às vezes se reorganizar, porque a gente fica dentro do trabalho muito mais tempo. Então, beleza. Não vou aqui fazer muita divagação sobre o universo corporativo, mas às vezes é importante para a gente entender principalmente a Carolina e a cabeça doida dela. Só que a Carolina está ali dentro, dentro do DRH, conseguiu esse estágio, estou almejado por ela, dentro de uma empresa que ela achava que era o máximo, onde ela gostaria de repente olhar e falar, por que não um dia ser presidente? Eu acho que todo mundo tem o direito e deve, sim, pensar grande, pensar alto e olhar para cima e falar, eu quero ficar ali. Mas para isso a gente precisa trabalhar, precisa, no caso do mundo corporativo, estudar mais, fazer um monte de pós-graduação, MBA, isso aqui. Não basta você só querer ser presidente da empresa, não basta apenas você só querer ser efetivado. Você precisa ter talento e precisa ter espaço. No caso, pelo que eu entendi, a Carolina não tinha nenhuma das duas necessidades para o que ela queria. Mas ela estava ali dentro, fazendo estágio na área do DRH. Inclusive, vou começar a pontuar aqui, personagens importantíssimos que vão entrar. A Mônica, que trabalha, pega-se nome, Mônica, que é a grande vítima da Carolina, estava de férias de gestação. Como é que fala aquele negócio lá, gente? Licença e maternidade. Ela estava de gestão e maternidade e no lugar dela entrou a Renata Borelli para cumprir, cobrir o espaço importante da Mônica ali dentro do DRH. Não sei direito os cargos, mas eram cargos mais de coordenação, cargos mais de chefia. E existia um chefe nessa área de DRH. Não vou citar o nome do moço, porque acho desnecessário. Mas ele também é outro personagem importante, vamos guardar ele como o chefe. Está lá a Carolina, olhando para o chefe, falando Hum, de repente esse cara aqui, se eu chegar mais perto dele, eu vou conseguir algumas coisas a mais. E olhando para o lugar da Renata e pensando Bom, quando eu posso ser tão boa que quando a Mônica voltar, dá uma licença maternidade, a Renata vai desocupar essa cadeira, eles podem olhar e falar assim Mônica, nem volta, viu, Lindar? Nem volta, porque a gente achou a deusa Carolina. E Carolina, eu vou te contar uma coisa, não é assim. Você não vai sair de estagiária para coordenador assim, não vai existir. Por isso que eu falo que ela tem uma infantilidade de raciocínio corporativo. Porque ela achou muito simples que, já que a Mônica está fora e a Renata não faz parte dessa cadeira, por que não de eu a ocupar? Nisso, a Carolina começa a ter um caso com o chefe. Mas assim, cara, você pode ter o caso com quem você quiser, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, acho que ninguém mais tenha nada a ver com isso. Só que tem empresas, inclusive, que você não pode, pelos regimentos internos da empresa, você não pode ter uma relação interna, porque podem existir conflitos de interesses e eu entendo isso. Por exemplo, no mundo do varejo, uma pessoa do compliance, namorar uma pessoa de compras, é meio estranho, porque vai que a pessoa de compras está fazendo alguma coisa errada, a pessoa aqui do compliance pode, de repente, dar uma cobertada ou por assédio. Então, assim, eu entendo que no varejo, empresas por onde eu passei, uma delas de um grande varejo, era proibido. Ou você precisava avisar os recursos humanos, e os recursos humanos analisaria e poderia dizer assim, ó, a partir de agora vocês estão congelados. Ou diria qual dos dois sai, ou diria ele é importante ou ela é importante e você vai ter que sair. É uma coisa que você precisa saber antes. Tem empresas que são o contrário, que elas estimulam que as pessoas tenham relacionamentos internos, até mesmo porque nada como o seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, quem quer que seja, também trabalhar com você e você não vai poder falar, olha, eu vou ter que trabalhar até duas da manhã. Ela não vai poder reclamar, ele não vai poder reclamar, né? Também trabalha ali, se bobear também vai ter que ficar até as duas da manhã. São estratégias corporativas. No caso da Petrobras, eu não sei como é. Mas no que ela fez é risível. Quando ela, pode ser por amor, gente, mas foi por interesse. Quando ela olha o chefe e cativa o chefe ali pra pegar pra si, é claro que ela já estava se organizando para tentar pelas vias legais da empresa e pelas vias tortas. A gente devia estar na cabeça dela, ah, se eu pegar o chefe agora, daí lá na frente ele me efetiva, porque afinal estamos juntos, ele gosta, blá, blá, blá. O caso vai se alongando por um tempo, mas o final do estágio vai chegar. A Carolina, além de estar se formando, algumas empresas têm um período de estágio, tem seis meses. No caso dela, deve ter sido concomitante o final da faculdade, ou seja, você não pode mais ser estagiário, e o final do tempo de plano de estágio interno. Então, depois de seis meses, Carolina, um beijo pra você, vai pra vida. Você pode até tentar voltar para a Petrocorp, como ela queria, mas, de novo, pelos meios colocados. Deve ter um plano de trainee, deve ter alguma vaga que abre de vez em quando, você vai ter que entrar pela fila da frente, cara, como ela deve ter entrado para fazer o estágio. Eu não consegui descobrir como essa garota caiu lá dentro como estagiária. Pode ter sido um jabuti, né? Alguém que indicou, alguém que colocou na árvore e você vai falar, o que esse jabuti está fazendo aí? Era, no caso, a Carolina. Ou ela pode ter entrado pelo plano de estágio. Eu acredito que uma empresa como a Petrobras seja muito difícil de você conseguir colocar alguém só por indicação, principalmente para esses tipos de cargos, porque eles existem necessidades e planos e convocações. Então, vamos dizer, ela passou, olha só que bom, ela tinha passado para um plano de estágio que deve ser concorrido. Então, ela podia ter qualidades técnicas que a permitissem crescer como ela gostaria. Ela não precisava ter feito tudo que ela vai fazer. Então, a Carolina está pegando o chefe. A Renata está no lugar que não é dela. Ela só está ocupando uma cadeira e depois ela vai para o posto dela, que eu sei lá qual é. E a Mônica está ali, feliz da vida, com seu filho recém-nascido. Carolina começa a se organizar, principalmente, no momento em que é decidido que ela não vai mais trabalhar na Petrocorpo. Ela vira e fala, gata, o chefe, inclusive, vira e fala, gata, não vai rolar mais, acabou, filha. Ó, foi. Parabéns, adorei você aqui. Quem sabe um dia a gente volta a trabalhar junto. A Carolina se magoa. Tem lugares, inclusive, vocês vão ver que eu tenho, eu conversei com o doutor Otávio Borba, que é o promotor do caso dela, e ele me traz mais elementos que vão aparecendo ao longo daqui do comentário. Mas não se sabe direito quem é que dá esse start emocional na cabeça doida dela. Tem algum momento que a Carolina fica muito chateadinha que ela não vai mais ter o emprego dela. E aí, então, ela vira e fala, possivelmente, para o chefe, como em alguns lugares sai, e fala, mas por que você não me contrata? Daí, ele fala, porque não tem lugar, amor, da minha existência. Não há cadeiras, não há porquê, não há possibilidade de orçamento de contratação de mais uma pessoa. Já tem o meu quadro completo. Talvez até porque ele já estivesse querendo dar um beijo tchau nela. O que vai acontecer? Aí, ela fala, mas, poxa, mas eu gosto tão daqui, eu sou tão boa, eu quero ficar aqui. Ele fala, amor do coração. Carolina, moça, presta atenção. Presta atenção no seu chefe amante. Ou, presta atenção em alguém que está contando para ela. Porque tem lugares que falam que foi o chefe, tem lugares que falam que foi alguém da empresa. Mas isso é importante. Ele vira e fala, Carolina, nesta empresa, não rola a contratação de novas pessoas para cargos. Por quê? Ninguém sai daqui. É uma empresa de onde as pessoas batalham muito para estarem aqui e não vão sair. Então, assim, daqui ou você sai porque você quis ou você sai porque morreu. Eu pensei muito nessa frase. Além do impacto para a Carolina do que ela vai vir a fazer. Mas também eu pensei, nossa, que super estimulante estar ali, né? Para trabalhar. Porque, assim, você só vai ter promoção se o teu chefe morrer ou o seu chefe sair. Então, ele não tem plano de carreira. Eu cheguei ali, ali eu vou ficar. É muito doido. Porque é uma frase muito doída. Principalmente para quem gostaria de crescer no seu ambiente de trabalho. Fica aqui a dica para a empresa dar uma repensada aí. Como é que faz isso daí? Segundo essa frase dita. Essa frase, para a Carolina, bate muito forte. Ou alguém tem que sair ou alguém tem que morrer. E ela leva isso a ferro e fogo. Começa da seguinte maneira. Toda a estrutura criminosa da Carolina. A Carolina, na sua sábia montagem de roteiro mal escrito, de filme de terror, Z, não é nem B? Porque ela começa a articular da seguinte maneira. Tem dois pontos aqui que começam a acontecer. O primeiro é que o chefe dela, além de não dar o emprego que ela queria, o chefe dela dá um pontapé nela e fala, beijo, gata, foi, acabou. Não tem nem mais beijo na boca. Você não vai ter mais o teu emprego, você não tem mais o teu amante. Não quero mais, ele falou. Acabou, não quero mais. Não tenho minha esposa, não estou afim. Será só um passatempo. Ela não gosta dessa ideia. E ela deve ter pegado para si também a história do... E claro, que tem uns caras que são meio cafas, né? Às vezes, não estou dizendo que foi o caso desse cara, mas só pegando como um contexto geral. Tem muito homem que, para se livrar da amante, usa o seguinte artifício. Você é tudo para mim. Eu te amo. Paixão da minha vida. Você é a mulher da minha existência. Se eu não fosse casado, eu ficaria com você para sempre. Mas eu tenho minha mulher, eu tenho os meus filhos. É muito complicado para mim. Eu te amo, panto. Eu tenho tanto tesão em você. Mas sabe o que é? Eu lá atrás, eu errei na minha escolha. Agora não tenho o que fazer. Oh, amor. Vamos nos distanciar e viver o nosso amor. Porque o cara faz um drama para não ter coragem de dizer eu não quero mais você. Ele joga a culpa na esposa. Não está sabendo de nada. Então, com certeza, ela também, se ele não fez isso, ela pega aquela frase para o emprego que você só não está sendo contratada porque alguém precisa sair ou alguém precisa morrer. E ela põe isso também na sua vida pessoal. E ali é o primeiro momento que ela começa a exercer e a testar o seu fascínio pelo crime. Primeira vítima da Carolina é a esposa do chefe. Porque ela deve ter visto que, assim, o cara me largou por causa dessa vaca. Se essa vaca não existisse, ele estava comigo. Olha que mulher ordinária. Minha filha, deixa eu te contar uma coisa para você. O cara não está com você porque ele não quer. Não culpa a coitada da esposa porque ela é a grande vítima de toda essa história. Inclusive sua. Porque você, além de se meter na vida do cara, claro que quem tem que dizer não é ele, hein? Também. Os dois têm que dizer não. Mas, porque fica muita coisa. Ah, a culpa é da mulher. Não, a culpa não é da mulher. Mas ela também entrou na história, né, cara? E ela não quer o fim. Ela olha aquela situação e pensa igualzinho o que ela vai pensar em seguida. Se essa vaca não existir, esse boi é meu. E ela consegue. E aí entram todos aqueles elementos que eu repito muito, mas eu gosto de repetir isso porque eu acho fascinante, no seguinte sentido humano de ser, porque eu fico pensando aqui. Estou com vontade de matar uma pessoa. Estou com vontade de eliminar uma pessoa. Como é que eu coopto outra? Como é que eu vou puxando? Eu não convivo com ninguém que eu possa virar e falar assim, vamos matar fulano. A pessoa vai virar, você está louco, Beto Rivera? Você quer virar a pauta do seu próprio canal? Então, assim, eu não consigo imaginar. Eu não tenho convivência com essas pessoas. Mas no caso da Carolina, que o doutor Borba explica muito bem, o promotor, a Carolina tinha um primo que morava numa zona mais perigosa, mais pobre da cidade. Essa menina chama esse primo, que é o... Vemos que começaram a dar os nomes? Que é o Rodolfo Queiroz dos Santos. Tinha 25 anos na época. Tudo isso, veja o que acontece em 2006. Em janeiro de 2006 é o final que eu vou chegar. Isso daqui são meses antes. Daqui é tipo setembro de 2005. Então, lá em setembro de 2005, por aí, ela pega o primo dela, o Robson. Eu e meus nomes errados. Aí tem essa... Mas eu tenho que entender por quê. Acho que eu estou precisando de terapia. O nome do primo da menina aí não é Robson, é Rodolfo. Então, toda vez que você ouvir Robson, entenda Rodolfo. Robson, coração, paixão. Tem uma vaca que não larga o meu homem? Então, vamos pegar e vou matar essa mulher? Ele vira e fala, beleza, vamos já. O Robson, depois, vai argumentar que ela falou que, na verdade, eu só estava defendendo minha prima, porque minha prima disse que ela estava sendo perseguida por essa mulher. balela, né? Porque, inclusive, o Robson ainda chama mais uma pessoa. Para... São muitas pessoas, eu não vou dar o nome de todo mundo, tá? Vamos pegar o Robson, a Carolina, que são mais importantes, e daí você tem mais dois, três comparsas ali que o Robson traz do lugar de onde ele vivia e com as pessoas com as quais ele convivia. Esse cara vai num dia específico. A Carolina parece que já ligava, já fazia ligação para a casa do cara, tinha umas coisas assim e tal. Tem um dia, e essa garota sabe, inclusive, o que ela... Até o que a mulher faz, ela já deu uma pesquisada boa, inclusive, para o que vai acontecer. O Robson tem um dia específico que essa mulher do chefe está andando pela rua e esse cara, o Robson, desce com uma faca e fala, entra no carro que você é um sequestro. Tua filha está lá dentro. Ela fala assim, você está louco? Não vai entrar nada. Ele fala, vai entrar sim. Entra, menina. Daí ela fala, não entro. E sai correndo, gritando. Feito uma louca, graças a Deus. Antes de ser uma louca viva, do que uma ação morta. Porque eles não vão sequestrar. Eles vão matar essa mulher. Seria o primeiro exercício da morte. Quem está no carro é a Carolina dirigindo, junto com o comparsa do Robson e o Robson. Se você percebe que a Carolina é meio Charles Manson e meio Suzane von Ristoffen. Gente, não dá para parar de falar da Suzane, porque a Suzane tem bons pontos de comparação. Por que eu estou dizendo que a Carolina é Charles Manson e Suzane? Ela não suja a mão. Ela faz o outro sujar. Ela faz o outro matar. Ela não participa ativamente do assunto da morte, mas ela está no comando, ela está na direção. No caso dela, da Carolina, literalmente na direção do carro. Ou seja, essa mulher entraria no carro e a Carolina levaria essa mulher para algum lugar. Essa mulher do chefe sai correndo, corre, fez uma desesperada, mas ela marca dois números da placa do carro e a descrição do carro. Era um carro branco. Eu não sabia a modelo, mas era um carro branco. Guarda que isso é muito interessante lá na frente na investigação. O que foi bom? Que essa mulher do chefe não sai correndo, entra em casa, toma a água e fala não quero mais falar disso. Ela vai à delegacia e ela faz um boletim de ocorrência. Esse caso começa a ser investigado como tentativa de sequestro. E lá fica no boletim de ocorrência. Em lugares diferentes, porque como é em Cubatão, muita gente mora em São Paulo e vai todo dia para Cubatão e volta. Muita gente mora em cidades próximas do ABC. Muita gente mora não em Cubatão, mas em Santos. Então, não necessariamente tudo acontece em Cubatão. Porque isso é natural, inclusive, do modo de ser das pessoas que trabalham ali. Esse caso dessa mulher do chefe, eu posso errar, às vezes, os locais, porque são três. São três crimes e cada um vai ser investigado em um lugar, mas vai ser importante o de Santos depois. Ela está sendo investigada, vamos dizer, aqui em Santo André. Posso estar errado, mas acho que eu não estou em Santo André. Com esse advento, fica ali a investigação da mulher do chefe da Carolina. Carolina se chateia, não consegue fazer, mas ela não para. O que ela faz em seguida? Passados alguns meses, um mês, ela não tem a informação? Aí deve ter tido a conversa com o chefe ou com alguém lá na empresa que falou, olha, tem que morrer ou tem que sair. Ela começa a infernizar a vida da Renata. Parece que ela liga e fala, não aparece mais o trabalho, porque senão eu vou te matar. Fica ligando, mas a mulher continua trabalhando. Precisa trabalhar, além de tudo, ela não levou a sério aqueles trotes. Então, chateação, né? É um terror você ouvir, não vai trabalhar que eu vou te matar. Deve ser horrível. Essa Renata, que está no lugar, que está ocupando, é preventivamente, é bom, né? Por um tempo, o espaço da Mônica, que está em licença maternidade, essa Renata um dia sai da empresa e de repente um carro emparelha com ela e ela leva um tiro no ombro. Quem está nesse carro, que é um Corsa Verde, se não me engano, ou um Celta Verde, quem está nesse carro? A Carolina dirigindo, o Robson, o priminho dela, e mais um outro comparsa, porque parece que ela ficou muito brava, que assim, vocês não têm talento para crime. Traz o melhor, ele traz uma outra pessoa. que dá um tiro no ombro da Renata e a Renata vai direto para a delegacia. Ela nem para para o hospital antes. Ela já vai e faz e fala que é um Celta Verde, é um Corsa Verde e tudo mais. e entra uma segunda investigação. Então, a gente tem uma sendo investigada lá atrás, em algum lugar, Santo André ou São Paulo, ou ali por Santos, de uma tentativa de sequestro que é a mulher do chefe. Aí você tem um segundo inquérito em outra delegacia sobre uma tentativa de homicídio, que é o da Renata. Ok? A Carolina ainda fica chateada, muito chateadinha, que a Renata não morreu ou não parou de ir para o trabalho. Aí, ela resolve, então, apontar para o elo que vem a seguir, que é a Mônica, que está em licença da maternidade. Ai, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, na pessoa, num momento, olha, ela tentou uma vez, não conseguiu, tentou segunda vez, não conseguiu. Deus te deu duas chances, cara, para você parar de ser idiota. e ela conseguiu ser na terceira a mais de todas. Essa mulher, essa Carolina, ela começa a ser ainda mais perversa. O que ela faz? Ela organiza o chá de bebê da menina lá da Mônica, gente. Aí como as pessoas são cruéis. Fez, inclusive, o chá de bebê da Mônica. Depois que o bebê nasce, ela vai até a casa da Mônica e tira foto com o filho da Mônica. Ela visita, a Mônica. Não tem uma foto aqui, porque tem bebê e tudo mais e está no processo, não deu para tirar. Mas ela visita a Mônica. Ela tira uma foto segurando o bebê daquela mulher que ela está olhando para matar. Passados alguns dias, a Mônica resolve, porque 29 de dezembro de 2005, a Mônica, 28, 29, a Mônica resolve ir na festa de confraternização da empresa, naquele happy hour final, é ver os amigos que não vêem há algum tempo, ela acabou de ter filho. O marido pede para ela ir de carro e ela fala, não, eu vou de ônibus, porque eu vou voltar com eles de carona alguma coisa, ou de ônibus, porque a gente vai beber, eu não quero me preocupar em ter que dirigir e tudo mais. ela pega e ela sai de casa para ir para o ônibus. Agora perceba uma coisa, a Carolina está sabendo o que vai acontecer, porque ela tem a informação ali na Petrobras, ou por alguém da Petrobras, que vai ter uma festa de confraternização, da qual ela pode estar indo participar, porque ela já não estava mais como estagiária, mas ela passou, devem ter falado, ó gata, vem aí e tal. Ela sabia, um, que a Mônica ia, e dois, que a Mônica ia de ônibus. ela tinha essa informação, porque não tem como ela não ter, porque senão não tem como ela marcar essa data. Ela vai dirigindo o carro branco, você lembra que a mulher do chefe foi tentativa de um sequestro de carro branco? Eu vou contar daqui a pouco que esses carros quais são. Ela volta para o carro branco, dirigindo com o Robson e com um outro comparsa dele, que é o que pegou mais tempo depois também de cadeia. ou o Robson passa e mata a Mônica no tiro. Eu não é... Eu fico pensando, o prazer que essa garota teve em seguida a sair com o carro. Porque ela achou que ali o plano estava ganho, estava tudo resolvido. Ela pode ter perdido o amante por um tempo, mas ela vai voltar a trabalhar e ela é tão doida que ela deve ter pensado que de repente eu contratar ela até para o lugar da Mônica, que era tipo coordenadora. Não vai, Carolina. Carolina, de estagiário já é para assistente, de bobear para auxiliar, não é assim, minha senhora. Hoje é uma senhora, né? Vamos combinar. Ela tinha 22, 23 anos, mas hoje, 2023, 2005, para 2020, está velha, né, filha? Espero que tenha... Pelo menos isso eu aprendido. Mas, se aprendendo a apertar a solta, depois eu conto. Ela mata aquela mulher para quem ela fez um chá de bebê. Ela mata a mulher que ela foi visitar com o filho bebê. Ela tira uma foto segurando o bebê da sua vítima e ela mata a mulher. Com a morte da Mônica, que foi um choque bastante grande, mas acontecem os milagres, né? Eu digo que o pior do mundo Deus está ali com a gente. O local... Olha que maravilha. O doutor Boba conta isso também. O local, a delegacia para onde foi levado, o boletim de ocorrência da Mônica, tem uma escriva. essa escriva, quando chega a história da Mônica e o doutor Boba, inclusive, já se desloca. Porque o doutor Boba era um promotor, na época ele teve que ser aposentado. Não é nem que ele queria se aposentar, foi aposentadoria compulsória. O doutor Boba vai para a delegacia porque ele gostava sempre de acompanhar a investigação e quando ele está lá, a escriva comenta que coisa estranha. essa Mônica trabalhava na empresa que a minha cunhada trabalha e a minha cunhada levou um tiro. Lá, o doutor Boba e o delegado fazem... Ops! E o delegado começa a juntar. Os dois, ele puxa aquele outro inquérito da outra delegacia dessa mulher, da Renata, puxa com ele e junta. Ali ele começa a construir uma assassina em série, praticamente. Porque se descobre que Mônica e Renata tinham a ver, tinham conexão. Trabalhavam não só na mesma empresa como na mesma área e que a Renata estava substituindo a Mônica. Então, eles abrem, começam a entender o que está acontecendo. Nos primeiros dias de janeiro, quando se volta às férias dos feriários de final de ano, primeiro dia de janeiro, a Nadir, veja como as circunstâncias acontecem, Beto, a Nadir, que era uma escrivã de Polisco 3º DP, por onde se investigava a morte de Mônica, falou, olha, engraçado, a Mônica trabalhava na Petroforte, eu tenho uma sobrinha, Renata Borelli, que trabalha na Petroforte, tenho uma sobrinha que trabalha na Petroforte, e ela algum tempo atrás foi alvo de tiros, ninguém ainda deslombrava uma ligação, Beto, alvo de Quilk, não era a coincidência, ambas trabalhavam na Petroforte, Renata substituiu o Mônica na licença paternidade, etc. Muito bem, só isso tem, acontece que Renata iria, Mônica eliminada, Mônica eliminada, Renata voltaria para o seu lugar, para o lugar de Mônica, ela era afujada da empresa ainda, mas voltaria para o lugar de Mônica, com o que Carolina não queria. Aí, Rodolfo, seu primo, sempre amando de Carolina, liga para Renata, a Carolina sabia do seu, do telefone dela, liga para Renata, num telefone que não se consegue decodificar, chamada desconhecida, como a gente às vezes recebe, e faz ameaças. Você não, você tem que sair da empresa. Uma, não volte a trabalhar na empresa. Uma já foi. Se você continuar na empresa, você vai também. Esse foi o único dado que aí o Dr. começou a ligar a dois. O Henry, que é o delegado, eu tive a honra de conhecer, que é o maior junto também da investigação, muito eficientemente, liga para o Dr. Rony, que é o delegado do terceiro TPO, olha, tem um caso aí, que a Renata veio comentar que uma moça foi morta, ela recebeu uma ameaça dizendo, olha, para não acontecer o que aconteceu com o Mônico, você saia da empresa. E, conseguiu-se o mandato lá em São Bernardo do Campo, o juiz autorizou que se decodificasse, porque a gente pensa que a chamada desconhecida você nunca consegue descobrir. Não é verdade, senhor senhor. Com determinação judicial, as operadoras conseguem, sim, descobrir. Aí se descobriu lá em São Bernardo do Campo que esse telefone que foi decodificado agora pelos técnicos da polícia pertenceu a Rodolfo. Aí foi fácil buscar-se o Rodolfo aqui em Cubatão, ele admite a participação no mando de Mônica e eles são levados para São Bernardo do Campo. Aí em São Bernardo do Campo o Rodolfo foi separado do Carolina, Carolina sempre olhando o sono vazio, não confirma nada, não responde nada, e aí nessa uma manhã o doutor Poem liga para o Rony. Rony, os dois estão aqui, Carolina e o Rodolfo. Descobriu que o telefone era o Rodolfo e o doutor Rony e o Vicente Peregrini se deslocaram para São Bernardo do Campo. Lá em São Bernardo o Rony vai preparar para fazer o interrogatório também do Rodolfo e Carolina. quando o Vicente Peregrini entra na sala e a Carolina está sozinha, só pensativa, com uma camiseta escrito Jesus. Jesus te ama, uma coisa assim, mas depois ela vai aparecer na fotografia da imprensa na época com Jesus. Aí Vicente, Peregrini, porque às vezes a gente fala por isso que só consegue confissão na base da tortura, das agressões, e nem sempre é verdade. Nesse caso não foi, Beto. O Vicente falou, bucha, você acredita em Jesus, você, ele é o maior do todo, você não tem medo, aí ela verte uma lágrima. aí fala assim, olha, se você confia em Jesus, só ele pode te perdoar, mas você vai ter que pedir o seu perdão. Porque quando ela começa a chorar convulsivamente, admite a participação, mas logo, depois, chegou o advogado dela, que aí estancou a resposta, e ela passou sempre a negar, ela passou a negar a sua participação nos homicídios. Rodolfo, entretanto, ouvido na outra sala, acaba, porque era mais fraco de determinação, acaba confessando a participação nos delitos de Renata e de Maria Aparecida e de Carolina. Rodolfo, assumiu os três, os três casos, as duas tentativas de homicídio e aquela primeira da mulher do amante da Carolina, ela é uma tentativa de homicídio? Uma tentativa de homicídio. Porque era o que eles queriam, na verdade, era matar a moça. Foi o que eu tentei fundamentar na denúncia justamente para dizer, olha, no meu momento, eu tentei o móvel, até porque botou o fordimento, era a morte. Então, o crime maior consome o menor que era o seu crédito. E a Carolina confessa no primeiro momento o quê? Que ela que organizou tudo? Informalmente. Informalmente. Ela confessa informalmente a organização de tudo? Não, ela não dá detalhes. Ela admite a participação, começa a chorar positivamente e nisso chega o advogado. E ela nunca mais confessou? E ela nunca mais confessou? Nunca mais. A Mônica, ela morreu quando a outra era dentro do carro branco e o outro antes era o carro verde. Eles começam a conseguir, através da conexão com os carros, a perceber que o carro verde, o Celta, era de um parente de uma moça que é o dono do carro branco. ou seja, o Celta ou o Corsa Verde é da cunhada ou do cunhado da Carolina. O carro branco é da Carolina. Só que quando bate essa história das placas e tudo mais, se cruza que vê aquele boletim de ocorrência da outra delegacia da tentativa de sequestro da mulher do chefe e juntam os três. Ali você consegue ter a Santa Trindade do Mal que é construída pela a Carolina. Ou seja, os três crimes interligados. Mas por quê? Qual a motivação? Nisso, já chegou na Carolina, chamam ela, ela conta, ela acaba confessando que, na verdade, ela só queria... No primeiro momento ela confessa tudo. Que ela mandou matar, que ela odiava a pessoa e tal. No segundo, depois ela vira e fala não, não, não sabe o que é? Eu pedi pra dar um susto nela. Não pra matar. A minha filha, desculpa, o cara tá com a arma dentro do teu carro, ele vai fazer... Você emparelhou com a Renata e deu um tiro no nome da garota, você levou lá, o cara matou, só não matou a Renata, só não matou a mulher do chefe. Antes você não conseguiu, porque você foi incompetente. Basicamente isso. Por isso, inclusive, que a Carolina ficava muito nervosa e ficava mandando trocar todo mundo. no crime que tem a Carolina e o Robson mais três comparsas, o Robson confessa e os outros dois ou mais um confessa. O que mata a Mônica e a Carolina, os dois regateiam e falam não tem nada, não tava nem lá. A Carolina até fala eu tava lá, mas eu nem sabia o que tava acontecendo. Meu primo que queria... Vai com esse papo de... Desculpa, mas é um papo idiota que ninguém vai acreditar. Com essa organização da Carolina e tal, eles conseguem chegar ao chefe também que conta que teve um caso com ela, explica toda a história de que ela era estagiária, explica a situação da Renata. Aí eles conseguem construir como a Carolina era a autora de tudo e como esses outros aqui eram contratados. Ela pagou tipo R$400 uma vez, R$300 um outro e R$3.000 em outro. É muito barata a vida, como disse o doutor. A vida deles foi muito barata dessas pessoas. A Carolina vem com papo depois, ela dá uma entrevista nesse tué, ela vem com papo de que ela tava sob drogas, sob efeito de drogas. Tava muito drogada, tava na cocaína, tava louca, tava louca, a culpa não é minha, a culpa é da coca, a culpa é da coca. Meu amor, da minha existência, não vem com isso, né? Não vem com isso, não dá. A gente, não dá. Se você se droga, eu não tô nem aí. Depois você quis, esse papo de ah, é droga, é droga, é droga. mas aí o fato de fato é que o doutor Bob, ele tem uma boa estratégia depois para o julgamento, ele desmembra o julgamento, ele faz os julgamentos serem individuais pra não haver conflito ali, não haver um falando uma coisa ou outra ou outra, eles foram julgados, todos foram condenados, Carolina pegou 30 anos, o que matou a Mônica também pegou 30 anos, os outros pegaram penas menores, mas pegaram penas há mais lá de 10, 15 anos. Mas, fantástico, tem um detalhe que é muito, muito, muito chato e que eu vou deixar até o doutor Bob contar. Ela foi condenada há quanto tempo, doutor? A Carolina foi condenada há 30 anos, 6 meses, perdão, 30 anos e 4 meses de infusão e de infecção. Veja o preço da vida humana, a pena dela terminará, a pena dela terminará em 25 de outubro de 2034. Terminará a pena dela. Mas ela já pode estar solta, não, doutor? Acontece que ela é uma pessoa inteligente, ela trabalhava na direção do presídio, ela estava aqui na cadeia de Santos, nós temos uma cadeia feminina, mas depois que elas são condenadas, elas são mandadas para outro e eu, ela é uma motora de execução, mas quando ela sai de Santos, eu perco a minha justiça sobre ela, então ela vai se cumprir no outro lado. mas ela a lei permiti compensação de um dia de pena por três dias trabalhados. Então ela trabalhou constantemente, foi ganhando umas demissões, foi ganhando umas demissões e foi conseguindo umas progressões de regime de pena. Passou por ser aberto, agora, olha o preço da vida humana, ela está no regime aberto. Mas uma das mazelas da nossa legislação, o regime aberto exige lá, a pessoa deve se recorrer à casa do albergado à noite. Não existe causa do albergado para todo mundo. Não existe, veja bem, como não existe casa do albergado, vem a jurisprudência, vem os tribunais e dizem, bom, o Estado se construiu incapaz de construir casa do albergado, ele compra a pena em casa, com ampla liberdade. Agora que se inventou a tronozeleira eletrônica, mas antigamente quando estava mais nativa não tinha tronozeleira eletrônica, então eles contratavam, não controlavam nada, tem que decolher às 10 horas da noite, quem que controla ele? Doutor, você viu que o Leandro Boldrini está solto? Eu digo solto, porque se ele está fora da cadeia, para mim ele está solto. Então ele está com a tronozeleira eletrônica porque ele não tem no Rio Grande do Sul lugar para ser me aberto. Aí a própria doutora Solange Beretta, que trabalha muito aqui no canal comigo, tudo que eu recorro a ela, ela é minha guru das leis e tudo mais, ela estava até explicando que realmente é um direito que ele tem. Se a gente não gosta do direito que ele tem, é outra história, o direito dele é esse. Eu particularmente não gosto. Eu acho que se a pessoa pegou 30 e 50 tem que ficar 35 anos presa. Não pode ficar depois, mas beleza. Mas ela estava falando uma coisa que é muito interessante, ela disse que como tudo é um puxadinho, no Brasil vira um puxadinho jurídico, por que que então a pessoa, no caso do Leandro Boldrini, ele já vai direto como semiaberto com a tronozeleira eletrônica, por que que não tira a pessoa que está em regime aberto na casa do albergado ou a pessoa que está há mais tempo naquela vaga de semiaberto e põe essa pessoa para a tronozeleira e o cara vai ali? porque eu quero dizer quem está chegando agora já está saindo e tem gente às vezes ainda cumprindo o semiaberto e o aberto e não tem a tornozeleira para ele e quem veio no final da fila já está pegando a tornozeleira e saindo como é o caso do Leandro Boldrini. já que ele tem o direito ao semiaberto e não existe lugar no semiaberto vá para casa no caso esse é mais grave ainda é mais grave aqui em Santos no semiaberto ainda tem tem só que o regime veja as incongruências no meu quando há muitos anos atrás quando se instituiu o regime aberto regime albergado albergado a lei mandou lá os municípios vão construir as suas as casas no albergado eu me lembro de naquela época São José dos Campos tinha acho que Sorocaba tinha então nesses municípios o preso albergado ele tinha que se recolher à noite diferentemente do semiaberto que era um presídio também mas o regime aberto tinha que se recolher no albergado pode dormir na sua casa só que cidades como o Santos nunca teve caso albergado eu vejo inclusive a incongruência do judiciário exigir que o preso de São José dos Campos volte para a casa albergado toda noite agora o preso de Santos porque Santos não foi capaz de construir a casa albergado esse fica logo na rua eu tenho uma antipatia essas saidinhas saidinhas temporadas é até uma coisa eu fico é o Alexandre Nardone saiu no Dia dos Pais são coisas a Andréa que nós fizemos está aqui no canal para quem assiste a doutor o Alba conta muito bem a história a Andréa que é a primeira Suzane von Richthofen do Brasil vamos dizer ela saiu no Dia dos Pais no Dia dos Pais cara ela matou os pais exato cometeu outro crime e ficou fragível saiu fugiu da galera já cumpriu toda a sua pena no caso dessa estagiária ela ainda está cumprindo a pena mas já está em liberdade eu chamo liberdade eu sei que não é o termo mas se você está na sua casa como a tornozeleira você está livre cara porque uma coisa é você estar preso na cadeira então a coisa é você estar preso na sua casa vamos lá prisão domiciliar nunca é tão ruim assim né você tem seu banho quente você tem sua cama e quem morreu está lá morreu já foi fica esse desrespeito lógico todos foram condenados como nós tínhamos comentado Carolina há 30 anos e 4 meses o Everton foi aquele que se mostrou ineficiante o incompetente o incompetente da Maria Farmicida o Everton foi condenado há 17 anos e 4 meses no infusão o Rodolfo foi condenado há 16 anos de reclusão o Edson o Kimball foi condenado há 6 anos e 8 meses de reclusão e o Aislan ou o Aislan que atirou na menata e matou a Mônica foi condenado há 26 anos de reclusão todos em regime de fechar com exceção do Edson foi em regime semiaberto mas todos já estão soltos já estão já estão sentando na Zelena nível leve e solto bom é meio enxugar gelo mas é importante acredito muito que o canal também ajude as pessoas a discutir isso em casa a se discutir porque eu acho que leis são feitas pelas pessoas com as quais a gente convive todo dia e para se entender o que a gente tem que cobrar também dos legisladores das leis e fazer com que as coisas aconteçam e sejam melhores para a sociedade você percebe que o Dr. Boba fica com uma indignação que eu acho que é de todos nós existiu uma penalidade foram 30 anos eu vou sempre achar pouco porque eu acho que principalmente quando cada vez mais fútil for o motivo eu acho que maior e gigante tinha que ser a pena mas beleza ela pegou mais de 30 anos só que cara cada vez mais eu fico eu fico eu fico chateado com essas coisas porque a menina ela pega lá mais de 30 anos e ela ficou nada já saiu faz tempo ela já está em saídinha há muito tempo já está em regime aberto há muito tempo se ficou 10 anos foi muito na cadeia e acabou não vai ter não vai acontecer nada ela e os outros todos lá já estão em regime aberto já estão com a sua e uma boa regime aberto para mim é livre ai não é tem que dormir até meia noite ah tá bom papo para dormir primeiro que não tem caja albergada para ninguém quer albergar caja albergada é o caso onde o bandido tem que dormir duvido que vão ver se a menina está dormindo gostoso à meia noite beleza mas daí ela tem que estar em casa até meia noite mas e depois o que ela faz na meia noite às seis da manhã na internet na bebida ela foi ardilosa para a construção de uma quadrilha para matar três pessoas é que ela foi de novo incompetente criminalmente graças a Deus matou somente uma é difícil falar isso infelizmente matou uma pessoa mas ela poderia ter matado três e graças à incompetência criminal que ela continue sendo incompetente criminal mas ela é competente para cooptar pessoas para o crime a gente não sabe é uma questão assim é uma sensação de injustiça que a gente tem e que eu percebo que vai ser cada vez mais comum porque assim é Leandro Boudrini que sai para regime aberto porque não tem lugar na cadeia para ser me aberto tem aqui o caso tem até uma excelente explanação da doutora Solange Beretta vale a pena ver mas a gente sabe aquela coisa a pessoa pega 40 anos fica 10 a pessoa assim Ana Carolina Jatobá já está solta também está lá na casa dela daqui a pouco saiu o Alexandre daqui a pouco aquela Tremembé já não tem mais nenhum famoso porque já foi todo mundo embora não pegou penas gigantes mas já está tudo em casa e o morto ficou morto mesmo e o crime ficou por aí e a pessoa ainda ganha dinheiro para fazer em série dela é uma coisa é uma inversão é uma coisa doida de como a gente está invertendo tudo é o criminoso ganhando dinheiro para fazer uma série sobre ele eu acho beleza tem que fazer mesmo pode fazer eu acho que o crime não pode ser esquecido e a vítima tem que ser sempre lembrada mas o criminoso ganhar dinheiro para faço mais é sabe é eu fico eu fico eu não sei acho que eu nasci em tempos errados ou no metaverso errado porque eu fico sempre muito é muito chateado mesmo como cidadão como brasileiro é vergonhoso você ver esse tipo de coisa ah mas é quem humanamente falando a pessoa ela se redime redime mesmo redime mesmo ela está arrependida porque foi pega se pudesse voltar ela não faria o crime porque ela percebeu que humanamente o que ela fez é nojento ou ela voltaria e não faria porque ela não quer ir para a cadeia é tão diferente esse raciocínio é tão diferente isso ou ela voltaria e faria melhor para não ser pega entendeu a diferença ela manteria o desejo é uma coisa assim como diz o doutor Guido Palomba quando a pessoa passou a cancela da vida ela tem dentro dela a estrutura do desejo da morte então não dá para não sei o que seja eu sempre falo legítima defesa muita emoção ou você salvar uma pessoa que se ama demais é outra enfermaria estou falando da enfermaria dos criminosos que mataram porque quiseram de fato esse crime da Carolina é extremamente prometitado é organizado e investigado ela sabia o horário que as pessoas estariam e onde as pessoas estavam para ela tentar matar a Renata ela sabia qual o caminho que essa mulher fazia para ela tentar sequestrar a mulher do chefe ela sabia por onde essa mulher andava e para ela pegar a Mônica naquele dia específico ela sabia como que a Mônica iria para uma festa de final de ano da empresa que ela ainda nem voltaria naquele dia não era a volta dela de licença maternidade ela queria ver os amigos nessa festa de confraternização talvez ela voltasse dia 2 de janeiro mas naquele dia específico não o que faz ela ir e como que a Carolina sabe que ela vai será que ela não ligou para a Mônica e falou Mônica querida Carolina saudade de você vem para cá mas nem vem de carro vem de ônibus que a gente babi depois eu te deixo será o quanto que ela organizou para a Renata sair no horário mais tarde ou mais cedo porque se vamos supor se ela sair às 6 da tarde ela tomou um tiro a Renata numa via acho que é na própria mancheta dependendo do horário aquilo está parado então ela tem que até pensar que horas que a Renata vai sair para poder dar o tiro na mulher e correr sabe ela estava sabendo muita coisa esse crime foi muito foi muito foi muito roteirizado para a Carolina falar estava super cheirada de qualquer não sei o que estava acontecendo só queria dar um susto amor bom tanto que ela não foi julgada assim ela foi condenada como uma homicida que é o que de fato legalmente ela é e que assim fique na ficha dela uma pena só que já está solta bom pessoal é isso esse foi um caso comentado que eu acho muito intrigante porque mistura trabalho me conta aí você comenta o que você faria para ter o emprego dos seus sonhos porque ela pode justificar a Carolina que esse era o emprego dos sonhos dela e ela fez de tudo mas nem mas aí que está o que você faria não significa que você terá dependendo do que você fizer você não vai ter aquele emprego e nenhum outro mais porque eu acho muito difícil por exemplo a Carolina ser empregada em alguma empresa assim tão fácil porque é muito difícil assim você trabalharia com a Carolina eu não trabalharia a mulher matou a outra imagina imagina eu não trabalhava a coragem nenhum mas nem a pau jovem não mas pegaria o Uber com a Elisa mas não trabalharia com a Carolina assim a gente vai organizando onde fica cada assassino no seu quadrado e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido por favor não deixe de se inscrever curtir compartilhar o sininho marque nas suas mídias sociais nos marque nas suas mídias sociais assim a gente constrói esse canal que é bom demais de fazer obrigado tem making of e até daqui a pouco olha ela tem um olhinho de cada cor mas ela enxerga super bem viu quem vive me perguntando se ela fosse menina ia chamar David Bowie né meu amorzinho e o sol entra e eu vou ter que parar para extinguir esta luz solar já volto voltei aqui extingui um pouco essa luz do sol que insiste em entrar no nosso nosso programa mas vamos só conferir conferir porque sabem que nome não é muito comigo o microfone caiu eu estou com medo desse microfone estava fazendo vamos voltar aqui deixa eu ver se já falei tudo o Odati não voltou chateado com o Odati viu eu pareço um monstro né o Odati vem a cá não ela estava aqui eu tenho vídeos prova você vai ver no making of eu já vi não sei se eu pus este antes ou depois vamos ver olha aqui ó eu vou começar a gravar e olha quem já subiu no banco tá vendo aí quando eu ligar a câmera sabe o que ela vai fazer ela vai sair ó ela sai e fica no chão daqui dois minutos a gente grava hein vai passar uma aqui ah já dá-te aí mamãezinho não meu coisa curtosinha muito olha ali o que eu tenho aqui meu amigo Guido coisa gostosa